Música 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 Eu sou quem tá feliz, eu vou ensinar Joga a energia, joga, joga Música 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 O Fábio do Meio E eu já na mão, esse de energia Joga, 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 joga Um, dois, joga, esse de mim Um, dois, três Um, dois, três Mais um, dois, três Música E eu vou ouvir, eu só vou ser que eu não me entendi na minha hora e não me enganar Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Essa que eu vou oferecer especialmente Pra quem vai aparecer no dia do mundo, a minha Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir Amém. 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 Ele ia estar navegando E te coivando E te falando Quando que eu te amo E nossa noite do mar Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o meu Amém O São João está chegando, graças a Deus Eu queria fazer o São João Fala direto aqui pra não esquenta Vamos fazer o carnaval Pode ser o carnaval Quando eu sonhei que tava em Moscou Quando eu sonhei que tava em Moscou Eu queria queima dançar com o chão O que eu sonhei que tava em Moscou Então eu fornei, sim Ou a melhoria que tava em Moscou Eu queria que pra não esquenta Euربirei que eu venha Amém Eu Age Eu sou saudade do meu camarão também, viu? Só quem tá feliz é o meu ensino Tchê, 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 tchê Vai, cara, eu não entendi E assim, ó Minha irmã fala que eu não mexo, eu gosto de dar cachorro Que a minha vida é vontade e a minha dor Que a minha vida mudaria, que eu não vou nascer Eu só queria fazer, mas ela falou que eu não hei Minha irmã fala que eu não hei Minha irmã fala que eu não vou하시는 Minha irmã fala que eu não acho que eu資 специional Minha irmã fala que eu não vou assinar Minha irmã fala que eu não vou Minha irmã fala que eu não acho que eu não vou Eu dizia, porra Eu tava lá, eu fora É tudo aí que eu não vou Eu vou andar que eu não tenho Não está na chão E a minha filha é tudo aí que eu não vou Eu sou Deus da viva, rap, e ela fala assim, ó Eu já me sei de ti, mas eu te amo Eu já me sei de ti, mas eu te amo Eu sou Deus da viva, rap, e ela fala assim, ó Eu já me sei de ti, mas eu te amo Eu já me sei de ti, mas eu te amo Música 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 Música